Que tentação, morenona não faz isso não Terminou o som, fala pra chuca pra descer meu bom Que tentação, morenona não faz isso não Nós é os frentinhos, orqueça na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quem fala mal no cara, a cara vira moça Teu dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família ver agora, minha terra é boada Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nois em pica na vitrine, nois que pa chover piranha Pela gipa, nois o whisky, de preferência bugana Na vida nada se leve, o foco é job, usa fama Ela gosta do papai, porque ela sabe que o papai banca Pega a lancha aí